Antônio Carlos Pequeno Frutuoso autoriza e a bola está rolando na tela lá no Rio Grande do Sul a torcida pela Fran olha o cruzamento da Seba na área tira ali voltou a bola pode pintar o gol do JC mas a bola foi para fora a Deise fez a inversão de jogada buscando ali a Valesca ela dominou pode pintar o gol do JC ela bateu cruzado a bola vai entrando e passa na frente através de Irlane foi ali para o ataque ela vai fazer o chute a bola bate no travessão e passa na frente da Fabiola e tirou ali a marida a equipe do JC ela vai a Fabiola ela já passou na velocidade ali da Romana ela vai entrar na área pode pintar o primeiro gol mas se ela conseguir alcançar ela alcançou olha o cruzamento na área mas a bola ficou ali mais para a goleira que vai saindo ali a Laurice para frente ali a bola olha ali a Cássia pode pintar o primeiro gol do JC ela está sozinha bateu na saída na saída da goleira fez o gol gol do JC Cássia número 20 ela vai subir de cabeça ali a bola pode pintar o gol mas a bola ficou na mão da goleira olha aí a Maria de cabeça recuperou olha a Valesca abriu a jogada olha a Mariana riscou o chute forte mas a bola a partir daqui o JC teve mais oportunidade já podia ter feito mais gols olha ali a bola vai passando bateu na trava e voltou pode ser o segundo gol da equipe do JC tem no meio a Fran ela puxou ali fez o lançamento não ela não tem para o fim lá vai equipe do JC tentou passar ali a Jain o chute a bola foi e não tem tempo para mais nada ele encerra o jogo aqui no estádio da colina com vitória e mais três pontos para a equipe do JC que vence pelo placar de 1 a 0 gol da Cássia número 20 1 a 0 e aí